Lidia Azulziii Lidia Linda Linda Princesa Linda Da mamãe Vou botar outro, Lili Pai, fica aí, Lili Fica assim, Lili Que linda aqui, vovó Ju Ju Fica aí, fica aí Fica aí, toma pai, pega aqui Eu tô filmando, tô filmando porque daqui também eu consigo fazer Pai, ei Que linda Que linda, vovó Que linda, vovó Que linda, vovó Que linda, vovó Be, ama Sen, yo Be, ama Sen, yo Be, ama Sobre, Ju Deu amor Uh, uuuu Uh, uuuu Uuuu E aí Uu E aí Uuuu